Terminou perto das 4 da tarde a segunda cirurgia para a separação das gêmeas siamesas unidas pelo crânio. Maria Isabelle e Maria Isadora entraram na sala de cirurgia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto por volta das 7 da manhã. Nessa segunda etapa, os médicos continuaram separando os vasos sanguíneos da cabeça. Além da equipe do HC, o médico neurocirurgião americano James Goodrich também participou de todo o procedimento. A assessoria de comunicação do hospital informou que as irmãs já estão acordadas, respondem bem e seguem internadas na unidade de terapia intensiva pediátrica. Na segunda-feira, às 4 e meia da tarde, haverá uma coletiva de imprensa para dar detalhes do procedimento. As garotas ainda devem passar por outras duas cirurgias até que haja total separação delas. E claro, a gente segue aqui na torcida.